Então galera, tudo errado, não é de certo nada começando mais um vídeo. Já se inscreve aí embaixo e comente o que achou ou no que devo melhorar. Como você viu no título, vou estar passando minhas dicas para jogar de AWM no Flickshot. Se você não sabe o que é Flickshot, é quando você atira rápido, já abre a mira atirando. Ou abre a mira e desliza ela até o seu inimigo e atira. Se você viu algum vídeo meu antigo, provavelmente deve ter visto que eu jogo de AWM. Na verdade, todo mundo joga de AWM, só não tem habilidade porque não treina. Então eu vou estar dando dicas e falar o método certo de treinar. Um método desenvolvido por mim em Harvard, dos 17 anos que passei nas Forças Armadas da Turquia. Então é um método bom? Quer dizer, ótimo? Me arrisco até dizer que o mais eficaz. Então fiquem com o vídeo. Primeira dica. Essa aqui é básica. Você vai apenas estar colocando o emote do seu pet na mira e diminuindo. Pra quê? Pra você ter uma referência de mira. Porque quando você for atirar, tem uma ideia de onde está a sua mira. E o quanto você tem que arrastar até chegar no seu inimigo. Por quê? Porque quando você pega a AWM na mão, ela acaba enfiando a mira branca no... Segunda dica. Essa é importante para o flick shot. Vai nas configurações, controle e na quinta opção, que vai estar a AWM provavelmente, você vai colocar em Hold Fire to Score. Ou segura e botão de atirar para mirar. É pra quando você for mirar, não apertar no botão de mirar. E sim no botão de atirar. Assim você vai mirar. Que é o que a opção diz. Terceira dica. Sensibilidade. Te recomendo escolher uma pesada. Eu, por exemplo, uso a minha no 2. E depois de escolher a sensibilidade sua, mano, nunca mais mude ela. Porque é aí que está o segredo. Depois que você se acostumar com a sense, vai ter uma ideia até aonde você tem que arrastar a mira para chegar em tal lugar no mapa. Método de treino. Pra treinar, você vai vir aqui na ilha de treinamento. Olha só que estranho. Indo na ilha de treinamento pra treinar. Bizarro. Existem três lugares aqui pra vocês estarem treinando. Primeiro, logicamente, é aqui. Porém, eu não recomendo porque eles são bem mais largos que os personagens normal. Aqui é ótimo pra você se acostumar com a sense. Tente gastar as 16 balas. Se bem que faltou uma, né, Garena? Pra ficar 17, sabe como é? E derrubar 16 alvos. Ou seja, acerte todas as balas nos alvos. Segundo lugar. Estes bonecos aqui. Estes desenhos de bonecos aqui na parede. Fique atirando neles em sequência. Assim. Recomendo que você descarregue as AWMs umas 17 vezes. Tente acertar na cabeça deles. Estranho isso. Mas é isso. Ou também no peito. Mas eu recomendo na cabeça. Porque é menor. Então você vai ter uma pontaria melhor. Terceiro lugar. Nesse vamos ter que entrar na zona de combate. E esperar ela vaziar. Aí fiquem atirando nessas barrinhas amarelas. Como elas são bem finas. Acaba melhorando sua pontaria. E aí fica mais fácil de acertar os personagens. Faça isso até a sala fechar. Por exemplo. Eu ficava na sala até ela fechar. Aí entrava a Nyota. Assim até pegar a sensibilidade. Depois é só jogar a ilha. De treinamento normalmente. Treinando e matando os seus inimigos. Lembre-se. O que você faz hoje. Determina quem você será amanhã. Então. Se você quer jogar a Bindia WM. Faça esse treinamento todos os dias. Até você chegar lá. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero ter ajudado vocês. Em troca vocês poderiam me ajudar. Se inscrevendo. E compartilhando o vídeo. Para umas 17 pessoas. Do nada. O vídeo acabou. Foi. E aí Tchau. 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 Tchau.